Acabamos de finalizar mais um curso avançado de músculo esquelético. Agradeço a participação do Everaldo, do Carlos, que nós fizemos um trio que foi muito proveitoso o curso. Nós já estamos há oito anos com esse curso da Sociedade Paulista de Radiologia. Foi um curso que foi eminentemente prático, onde nós demonstramos de maneira prática as principais articulações dos membros superiores, dos membros inferiores e quadril. Demonstramos também não só a parte funcional, mas também a parte clínica, a parte de principais patologias que a gente espera encontrar em um exame de intussografia musical ética. A participação foi bem efetiva. O público que participou, creio, pelas menções que foram feitas, saiu bastante satisfeito. E, novamente, eu agradeço a participação desses meus dois amigos, que eles são pessoas de alta confiança, profissionais de alta qualidade e que, sem dúvida nenhuma, abrilhantaram o nosso curso. Everaldo? O nosso curso, então, ele contou com aparelhos de ótima qualidade. Os alunos tiveram o privilégio de trabalhar com aparelhos top de linha das empresas da Toshiba, da Canon, da Philips, da Samsung. E, dessa forma, nós pudemos ter, assim, um acesso a toda a estrutura de projeção ao vivo e de aquisição de imagem da Sociedade Paulista de Radiologia, que, com certeza, valorizou muito o nosso evento. Foi um dia intenso de trabalho e muito recompensador para todos. Para nós, que administramos aí as aulas e as demonstrações, para o nosso público, que também nos ensinou. É sempre uma troca e sempre é um prazer ver o progresso que a gente vem conseguindo ter ao longo dos anos. No Férez, já temos data marcada. Obrigado a todos. Convidamos a todos para o ano que vem. No Férez, já temos data marcada.